Tudo bem, Muricy? Sua esquerda aqui, tudo bem? Tudo bem. Muricy, é o jogo que o Santos não pode nem pensar em empatar, o jogo do Ceará? É um jogo importante, que é em casa, a gente está precisando de pontos, então realmente a vitória é fundamental para a gente. Em relação a partida contra o Ceará, o que você pode passar para a imprensa? Nada. Não tem nada definido? Na sua cabeça já tem alguma coisa definida? Tem alguma coisa. Muricy, como é que é essa situação que você está vivendo? Você já ganhou cinco campeonatos brasileiros, quatro como treinador, um como jogador, a gente pega a média de pontos do Santos, um ponto por partida. É claro que o Santos tem três jogos a menos com relação à maioria dos times do campeonato, como é que você convive com você com essa situação de um ponto por rodada? Você está preocupado? Eu vou estar preocupado na hora que a gente igualar todos os times, aí a gente vai sentir como é que está. a situação, mas eu acho que vai estar bem melhor. É uma situação que a gente esperava, mas não tão desse jeito, né? Esse sofrimento, mas eu acho que a equipe em duas partidas jogou bem, essa última não. Então, eu acho que a recuperação está próxima. Muricy, o Henrique pode estrear e o Adriano pode voltar? Não sei, a gente está analisando ainda, eles treinaram, se percebe um pouco sem ritmo, porque é normal. Então, a gente vai analisar, deixar eles treinar um pouco para sentir como é que eles estão perto do jogo. Muricy, aqui, olha, à sua esquerda. O Ganso, ano passado, tinha uma performance melhor, né? Você acha que a lesão que ele teve no joelho e depois a muscular tem ainda afetado um pouco no desempenho dele? Isso faz parte da recuperação? Ele precisa jogar mais. Ele não jogou todas as partidas que a maioria dos jogadores jogaram, porque machucou muito, né? E o jogador, realmente, jogando é que você sente como é que ele pode ir, até onde que ele pode ir. Então, acho que a gente tem que esperar mais um pouco para fazer uma análise completa dele. Muricy, eu acho que a gente já ouviu tudo, já leu tudo a respeito dos problemas que, para cada um, para cada jornalista, cada torcedor, a equipe do Santos está vivendo nesse momento, pelas três derrotas consecutivas. Uns falaram certas coisas, no fim do frisídeo dos ovos. Na sua opinião, o que aconteceu com o Santos? Por que essa queda repentina do time, que, para alguns, é o melhor time do Campeonato Brasileiro? Realmente, é difícil a gente esperar, porque tudo que você fala, principalmente o técnico, cai como desculpa. E eu não estou apagado com o desculpa, eu sei que a gente tem que jogar melhor. E, Muricy, diante da partida, na última partida contra o Vasco, você mesmo disse que, nas anteriores, o time jogou bem. Só essa última que o time acabou não jogando tão bem. O que você acredita que foi esse resultado contra o Vasco? O que aconteceu com o time? Que você pode servir de lição agora para a partida contra o Ceará? Não, acho que a gente joga mais. Não pode jogar só o que nós jogamos. Nos outros jogos, tudo bem, a gente aceita o resultado contra o Atlético, contra o Flamengo. Mas esse jogo, não. A gente jogou muito abaixo. No segundo tempo, a gente dominou um pouco, mas porque o Vasco administrou também. Então, a gente tem que jogar mais que isso, muito mais. Muricy, você notou alguma queda drástica no rendimento do Elano? Você acha que isso tem a ver com alguns problemas particulares que ele está vivendo? Se é ainda um abalo psicológico pelo pênalti perdido na seleção? E se você, por um acaso, não pensa em sacá-lo de algum jogo para que ele possa reagir? Eu acho que, como você está há algum tempo aqui comigo, no dia das entrevistas, você sabe que eu, individualmente, não vou discutir com você o jogador. Se tiver que falar alguma coisa para o jogador, é pessoal. Então, aqui a gente discute time. Muricy, essa fase que o Santos está passando, você avalia que é mais um problema emocional, como aquele que você encontrou quando chegou aqui? Ou é realmente de desgaste físico e técnico? Não, emocional não, porque o time está com a cabeça boa, vem de dois campeonatos. Então, não podia estar mais feliz do que estar, porque duas competições e ser campeão em duas, rápido, três meses. Então, não é emocional. Aí é... O problema é só para uma fase ruim, tecnicamente, a gente não está jogando o que a gente tem que jogar. É só isso. Muricy, essa semana surgiu a informação que o Neymar realmente fica até o final do ano, na questão das negociações com o Real. Queria saber de você se essas negociações, especulações de jogadores já não atrapalham mais. Ou você acha que isso pode influenciar também no rendimento do time, já que também agora surge que o Ganso volta a negociar com outros clubes, e o Elano também, queria saber o quanto isso te atrapalha ainda, ou se isso já acabou para você? O Neymar não atrapalhou em nada, porque o que ele está jogando é brincadeira. Então, acho que a negociação, você fez alguma coisa de... O Neymar fez de bom, porque ele está jogando cada vez melhor. Então, não tem essa. A gente tem que jogar melhor. Esse negócio de estar se desculpando com isso e aquilo é bobagem. Aí você não tira o time do lugar. Então, você tem que cobrar mais de todos nós. É assim que a gente tem que reagir. Senão, a gente começa a pegar tudo como desculpa. Muricy, você está falando em desculpa, né? E se a gente pegar os clubes que conquistaram a Libertadores desde o tempo da era dos pontos corridos, os brasileiros, é natural que depois de uma conquista da Libertadores, o time dê uma bela relaxada, né? Até demora um pouquinho para voltar. O caso mais clássico desse aí foi do Renato Gaúcho, que nem ganhou a Libertadores, mas falou vou ganhar a Libertadores e vou cumprir tabela no Campeonato Brasileiro. Você acha que seu time, de repente, está nessa queda de ter ganhado a Libertadores, de ter ganho a Libertadores, ainda não voltou o foco para o Campeonato Brasileiro? Não só no como, desculpa, mas pelo histórico do Campeonato, você acredita que seu time está nessa fase? Não, em números de pontos, sim. Mas não na maneira de jogar. Porque se você vê um time que em campo não corre, não batalha, não faz gols como os últimos, não esse jogo, tiramos outros jogos, aí sim você fica preocupado. Mas do resto, não. Os caras voltaram a jogar, correram, lutaram e perderam, porque são coisas do futebol. Muricy, essa semana a diretoria confirmou a permanência do Neymar. Você vinha falando muito nessas indefinições, o que ia acontecer. A janela vai até o dia 31 de agosto. Nessa conversa que você tem com a diretoria, você ainda corre o risco de perder, por exemplo, o ganso para o exterior, uma oferta, tirar o Elano daqui. O que você pode falar? É difícil a gente estar falando enquanto não fechar a janela. Porque futebol é... A gente tem que saber que até de manhã uma coisa, à noite aparece um candidato e leva o jogador. Então a gente não pode estar dizendo o que pode acontecer, mesmo porque esse lado não é meu problema. O meu problema é trabalhar dentro do campo. O que você sente dos jogadores, Muricy? Eu acho que eles ficam, pelo que eu estou percebendo no grupo, porque eles têm muita vontade de disputar o Mundial no fim do ano. Porque para eles é importante ir mais na carreira, principalmente desses jogadores. Elano já é um jogador consagrado, o ganso está chegando para isso. Então o que eu penso, o que eles estão sentindo é isso, é ficar até o final do ano para jogar o Mundial e abrir mão de uma boa negociação. Muricy, é lógico que o Santos tem esse campeonato brasileiro inteiro e tem chance ainda de escrever jogadores. Você ainda está tentando mais algum reforço para que a equipe possa se encorpar mais? Existe essa possibilidade de uma contratação? Uma posição que a gente precisa é lateral esquerda. Então o Santos está atrás de um lateral? É, está muito claro porque o Alexandre não pôde ficar, que era o nosso objetivo, mas o Porto não abriu mão. Mas é uma posição que está complicadíssima, porque a gente ainda está difícil para encontrar. A gente está procurando, procurando, está muito complicado para trazer, mas é uma posição que, porque nesse jogo vai ter que improvisar. E isso que é o grande problema nosso. A gente não pode estar improvisando. num time que é campeão da América não pode estar improvisando, mas vai improvisar. Oi, Muricy. A respeito de uma provável participação do Pelé no Mundial, o presidente chegou a declarar que isso só dependeria do seu aval. O que você tem a dizer? Me falaram isso aí do presidente, mas não vi como é que ele falou. Porque, às vezes, você fala alguma coisa, você vai ver o tom de voz, qual que é, se realmente é mais sério, se não é. Quem tem? Pelé é o melhor do mundo, cara. Só isso que eu posso falar. Muricy, você, para esse jogo, você perde o Léo, então, possivelmente, você vai deslocar o Pará para a esquerda. Há uma possibilidade de você aproveitar o Elano na direita? E uma segunda questão, você vai liberar o Bruno Rodrigo para o Grêmio? Em relação ao time, a gente ainda está com muita definição, porque a gente não quer mexer muito, né? Começar a trocar para o lado, para o outro, a gente quer mexer o menos possível. Em relação ao Bruno, é uma coisa da diretoria, do jogador, do procurador. Eu não seguro esse negócio, ele está pedindo para ficar, não faço, porque, às vezes, o jogador não fica satisfeito. Então, todo jogador é livre para negociar, né? Mas, não sei realmente como é que está a situação. Ele vem de algumas contusões, está se recuperando, e daqui a pouco vai participar normalmente. Nisso, eu fico muito pouco de lado isso aí. O Ceará vem de duas derrotas. Por acaso, seria uma equipe, seria um adversário ideal, até mesmo, para o Santos, conseguir a recuperação do campeonato? Não tem esse negócio. Futebol brasileiro é complicadíssimo. Quando você pensa que você vai encontrar facilidade, é pior jogar com um time assim. É jogo duro. Então, não tem essa. O campeonato brasileiro é muito complicado. Maurício, a gente está fazendo um material, aqui, ó. A gente está fazendo um material especial para o final de semana sobre esses novos horários do campeonato brasileiro. A maior novidade é esse jogo das nove, no sábado, né? O Santos já jogou uma vez. Chato, né? É. Queria saber o que você acha. O pior horário que tem. Os caras... Daqui a pouco não vão começar a jogar às três da manhã, às quatro da manhã. Esse é o maior horário chato que tem às nove horas. E também domingo, oito, seis e meia também. O meu tempo era às quatro horas da tarde, três horas da tarde. Agora estão inventando demais. Se você pudesse, você convidaria o cidadão que bolou esse horário das nove da noite para ver um jogo lá, aqui na Vila Belmiro? Ele não vai vir. Dentro do banco? Por que não? Com certeza ele não vem, porque esse horário está em outro lugar, passeando, beleza. Você acha que ele é louco? Muricinho, o ataque com a saída do Neymar. Você já tem um parceiro para o Borges? O Santos tem, dentro do elenco, um jogador que possa, pelo menos, ajudar a suprir essa ausência? Parecido, não. Realmente, jogador de lado, a gente não tem. A gente tem jogador muito central, que é a posição do Borges. Também é uma dificuldade também de parmar aí na frente, para procurar o parceiro ideal para o Borges. Beleza, pessoal. Obrigado. Obrigado.